Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notícias atualizadas do Fortaleza. Com o mercado da bola agitado neste final de ano, mais um nome foi especulado no Fortaleza nesta segunda-feira, 5. De acordo com a repórter Camila Alves, do Gia.Globo, o Leão do PC demonstrou interesse na contratação do Meia Xai, de 32 anos. O jogador pertence ao Botafogo e estava emprestado ao Cruzeiro para a disputa da Série B, segundo Camila. O tricolor de aço teria feito uma sondagem sobre o Meia. No entanto, o clube cearense terá concorrência. Além do Fluminense também ter demonstrado interesse em Xai, o esporte tem negociações com o atleta e está mais perto de um desfecho positivo. A posição do meio campo é uma das prioridades do Fortaleza no mercado para 2023. O Leão dificilmente renovará com Lucas Lima e deve emprestar Matheus Vargas. Além de Xai, o tricolor avalia outras opções. Deixe o like no vídeo e de sua opinião, Xai seria um bom reforço para o Leão do PC? Sim ou não? Deixe seu comentário e fique ligado que a qualquer instante volto com mais notícias do Fortaleza.